Como você viu na matéria anterior, o mutirão do Estado já está vacinando grávidas na Assembleia Legislativa e a Prefeitura disponibilizou mais um ponto de vacinação para esse grupo. De volta a Débora Ribeiro. Ô Débora, põe no ar! Pois é, Edvaldo, temos novidades na vacinação. A partir de hoje, as mulheres grávidas e aquelas que tiveram filhos há 45 dias no máximo voltam a ser imunizadas. A gente está aqui na Secretaria Municipal de Saúde com a Sheila Vieira, que vai explicar direitinho para a gente. Já está valendo? Já está valendo. Hoje, desde as 10 horas da manhã, especificamente para as grávidas e as puerpérias, nós abrimos uma unidade exclusiva. É a unidade Urapiari Rodrigues, na entrada da 6 de agosto. Então, assim, não adianta outra população, outro grupo irem para a 6 de agosto. Somente serão vacinadas nessa unidade grávidas e puerpérias. E a respeito do mutirão do fim de semana? Tem muita gente querendo essas informações. Está confirmado? Qual vai ser o horário? Você já tem uma noção da faixa de idade? O mutirão está super confirmado. A gente está preparando uma super equipe. E, assim, desde já, muita gratidão a todas as pessoas que estão colaborando gratuitamente, né? Os voluntários que estão ligando para a gente aqui na Senza. E o mutirão acontecerá sábado, de 8 horas da manhã, às 22, lá no ginásio do SESI. E, assim, no domingo continuaremos com esse mutirão, de 8 às 22 também. E eu faço aqui um chamado bem grande para a população, para que elas procurem, procurem esse mutirão, porque vai estar lá um horário bem tranquilo, né? No sábado, que muitos não trabalham. No domingo, que poucas pessoas trabalham. Então, que vocês procurem se vacinar. É muito importante isso. O município e o Estado estão, assim, disponibilizando esses imunizantes para toda a população. E, assim, agora, agora, nesse momento, a gente não tem ainda como dizer qual será a faixa etária. Mas, à tarde, mais tarde, um pouquinho, lá pelas 15 horas, depois que a equipe sentar, fizer uma avaliação de quantitativo de imunizante, quanto nós temos, o que a gente vai receber, aí nós vamos determinar e definir qual será a nossa faixa etária. Tá bom? Obrigada, Xelê, pela informação. Então, gente, reforçando, grávidas e puérperas, aquelas mulheres que tiveram filhos, né? Pelo menos, no máximo, 45 dias, vacinação apenas na 6 de agosto. O posto é exclusivo para elas. Não adianta outro grupo, outra faixa etária ir lá, não. Lá, só para as mamães ou futuras mamães. Com imagens de Raimundo Cordeiro, Débora Ribeiro, para o Gazeta Alerta.